Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Bom, vamos dar uma estudada sobre reunirmos com a igreja, congregar. Primeiro, o que é a igreja? Igreja somos cada um de nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso se a pessoa realmente tem o Espírito Santo, óbvio. E Jesus falou, eu não habitarei em tempos feitos por mãos humanas, e sim em nós. Por isso que é a necessidade da santificação, por isso que é a necessidade de congregarmos, nos reunirmos como irmãos em Cristo, para poder adgostar, exortar, ensinar, aprender, tá? Então, isso aí é fato, todo mundo sabe. Podemos pregar, nos reunir como irmãos, em tempos feitos por mãos humanas, como a igreja, seja qual for, em nossas casas, com nossos familiares, parentes, com vizinhos. Não existe lugar certo, tá? O importante é congregarmos, é isso que as pessoas têm que entender. Porque tem pessoas que pregam que a casa de Deus é aquela templo de pedra, aquela denominação religiosa, e isso é mentira, isso é mentira, tá? Tanto é que você, a obrigação, a salvação, ela é independente se você está congregando no lugar ou não, tá? Isso fique bem claro. No livro de Filemon, Onésimo estava preso. O chamado dele era Onésimo? É, Onésimo, estava preso. Provavelmente ele era servo de Filemon. E foi numa prisão, onde estava Paulo, que Onésimo conheceu a verdade e a verdade o libertou. Então, cara fora desse negócio, achar que somente em um determinado lugar que vocês vão ser salvos. Não, a salvação, independente do que a gente vai fazer, isso vem de Deus, tá bom? Só que depois que a gente passa a ter o Espírito Santo na gente, a gente começa a fazer as obras do Espírito, tá? Então, vamos lá. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz A gente, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente, reunirmos como igreja, exortando uns aos outros, ensinando uns aos outros, aprendendo com uns aos outros, e isso são obras daqueles que têm o Espírito de Deus. Falar das coisas de Deus, isso é importante para dar esperança, para mantermos perseverantes no caminho do Senhor. Isso é congregar, independente de onde seja, tá? Mas a gente aqui, ó, eu coloquei alguns versículos, alguns capítulos. Em Efésios, capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz Entre os quais todos nós, também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos visitou juntamente com Cristo, pela graça, seus salvos. Então, meus amados, antes da nossa salvação, nós vivíamos escravos de Satanás, da carne, fazendo as obras da carne, nossas paixões. Mas agora, que o Espírito de Deus habita em nós, que isso é através da graça dEle, não da nossa obra, nada que a gente possa fazer justifica isso, porque não há um justo sequer. Então, a gente passa a fazer as coisas de quê? Do Espírito. Reunir, a gente começa a se reunir como igreja, demonstrando um ao outro, o seu irmão errar, que ninguém está livre de pecar, mas o servo do Senhor, ele não pratica o pecado, ele é pecador, ele pode pecar, mas ele não vive na prática do pecado, como outrora a gente vivia, porque éramos escravos de Satanás, hoje nós somos escravos, somos servos de Cristo, a gente faz as coisas do Espírito. Então, por isso que a gente tem necessidade de congregar um com os outros, demonstrando um ao outro, ensinando, exortando, aprendendo. Simples, né? Entendeu isso, né, meus amados? Então, continuando aqui, Paulo fala de algo que acontece entre eles, os que se dizem cristãos, entre eles que tem uma congregação, que estavam se reunindo, admoestando, exortando o outro, só que existia ali um irmão, não está falando de pagão, está falando de pessoa que foi batizada em Cristo, no nome de Jesus Cristo, a pessoa que falou que era salvo, que agora era a nova criatura, comenta-se por toda a parte, isso aqui está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ou 13, comenta-se por toda a parte, por toda a parte, então é algo que todo mundo já estava sabendo, não está julgando o coração, não está julgando as más obras, para isso a gente ser cristão, para ir congregar o que é? Primeiro você tem que saber dos mandamentos de Deus, para poder repreender, para poder aprender, comenta-se por toda a parte, que há imoralidade sexual em seu meio, em meio do que? Os que dizem ser cristãos, mas algumas versões falam fornicação, umas falam imoralidade sexual, na verdade, essa mulher do pai dele, poderia ser uma mulher, que não era casada com o pai dele, devia estar na fornicação, mas não deixa de ser uma imoralidade sexual, correto? Então vamos lá, comenta-se por toda a parte, que há imoralidade sexual em seu meio, na igreja, imoralidade que nem mesmo, os pagãos praticam, soube de um homem entre vocês, que mantém relações sexuais com a, aqui está dizendo madrasta, mas pode ser namorada do pai dele, que tem certas pessoas que falam fornicação, e fornicação é ato sexual, antes de um casamento, tá? Mas vou continuando, como, olha o que Paulo fala para essas pessoas, como podem se orgulhar disso, pela aterrolação? Deveriam lamentar-se, e excluir, de sua comunhão, olha só, da congregação, da reunião, entre os irmãos, e excluir da sua comunhão, o homem que cometeu tamanha ofensa, a Cristo. Hoje em dia, a gente não vê isso não, não vê não, tá? Embora não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e, como se estivesse aí, já condenei esse homem, em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião, estarei com vocês, em meu espírito, e o poder do nosso Senhor Jesus, também estará presente, convocar uma reunião, para poder, admoestrar esse irmão, falar que isso está errado, que nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor, está dizendo que isso aqui é pecado, para isso que serve, congregar, tá? Congregar não é, deixar a prática do pecado, no meio dos irmãos, tá? É isso que vocês tem que entender, que eu vou colocar aqui, e eu colocar não, que está na palavra, tá? Em nome do Senhor Jesus, convoquem a reunião, já lê aí, entregue, olha o que Paulo fala, entregue esse homem, a Satanás, tá? Entregue esse homem, a Satanás, para que o corpo, seja punido, e o Espírito, seja salvo, no dia do Senhor, quer dizer, Paulo está falando, para entregar esse homem, a Satanás, para que o corpo, seja punido, e o Espírito, seja salvo, no dia do Senhor, para expulsá-lo, do meio dos cristãos, tá? Para ver, se, ele se arrepende, estando longe, da congregação, junto da reunião, entre os irmãos, para ver, se Deus salva, essa alma, dá para encerrar, haja arrependimento, tá bom? Aí, continuando aqui, não é nada bom, se orgulharem disso, Paulo coloca assim, não é nada bom, se orgulharem disso, não percebem, que esse pecado, é como um pouco de fermento, que levedo a toda a massa? Não percebem, que esse pecado, é um pouco de fermento, que levedo a toda a massa? Paulo está falando, então, o que que Paulo está dizendo, eu digo isso, que nós devemos, tá? Tirar, excluir, extirpar, esse pecado, esse pecador, esse praticante, da imoralidade, no meio da, da congregação, são ofensas a Jesus Cristo, o que que a gente vê hoje em dia? Igrejas repletas de adultérios, pessoas, pastores, que se dizem pastores, solteiros, onde diz que o presbírito, tem que ser marido de uma só mulher, casado, marido de uma só mulher, tá? os seus filhos, tem que ser irrepreensíveis, está uma bagunça, esse evangelho, está uma bagunça, tá? Aí, livre-se do fermento velho, para que seja uma massa nova, sem fermento, o que de fato são, Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado, não tem que haver mais imoralidade no nosso meio, tem pastores que são divorciados, casados com outra pessoa, e pregando que o divórcio é aceito, aí eu pergunto a vocês, se tem que tirar um pouco de fermento, para que não leve a ajuda da massa, a massa hoje em dia, está toda levedada, meus amados, para onde correr, se vocês dizem que, congregar tem que ser na igreja, eu não sei de onde vocês tiraram isso, eu não sei de onde vocês tiraram isso, vocês estão com a mente cautelizada, pelas doutrinas de homens, tá bom? Continuando aqui, por isso, celebramos a festa, não como um velho pão, um fermento com maldade e vermesidade, mas como um novo pão, da sinceridade, e da verdade, sem nenhum fermento, quando ele lhes escrevia antes, quando ele lhes escrevia antes, disse que não devia associar-se, com pessoas que se entregam, à imoralidade sexual, tá? Paulo está exortando os irmãos aqui, está ensinando, está repreendendo, tá? como é que é a igreja, o que é que os cristãos tem, como a gente tem que congregar, como a gente tem que agir, tá? e não daquele jeito que eles estavam permitindo a imoralidade na igreja, tá? com isso, porém, não me referia a descrente, aos que não são crentes, aos que, é, que não seguem a Cristo, tá? que vivem na imoralidade sexual, ou, ou, são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos, vocês teriam que sair desse mundo, para evitar pessoas desse tipo, Paulo não estava falando para as pessoas do mundo, que são praticantes do pecado, adoram ídolos, senão, tem que sair desse mundo, que a gente está no mundo, quem, 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 quem manda nesse mundo, é Satanás, né? Jás do maligno, o que eu queria dizer, era que vocês não devem se associar, a alguém que afirma ser irmão, que ser cristão, olha só, mas vivem em imoralidade sexual, vivem na fornicação, vivem adulterando, está casado com uma outra pessoa, depois do divórcio, prega, diz ser pastor, mas é solteiro, mas é divorciado, você está me amendo? Repetindo, o que eu queria dizer, é que vocês não devem se associar, a alguém que afirma ser irmão, afirma ser irmão, então, ele quer dizer, que ele é batizado, ele aceitou Jesus, né? Mas vivem na imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem ao menos comam com essa gente, olha só, nem ao menos comam com essa gente, com gente assim, nem comer, a gente não deve se misturar, aí eu volto a perguntar, você vai nas denominações religiosas, o que a gente vê? Pastor pregando, celebrando o casamento de divorciados, pastor dizendo, se você não dizima, você é ladrão, está roubando a Deus, e os roubadores não entrarão no reino de Deus, a massa está toda levedada, não está terminando, não cabe a mim julgar os de fora, Paulo está falando, não cabe a mim julgar os pagãos, não cabe a mim julgar os que não aceitaram Cristo, mas certamente cabe a vocês que se dizem cristãos julgar os que estão dentro, vocês que não estão falando nada contra os que estão adulterando, os divorciados, os pastores que são solteiros, que isso não faz parte, pastores divorciados, vocês tem que julgar os de dentro sim, Deus julgará os de fora, os de fora a gente não julga, isso é para Deus, os de fora a gente tem que, é, falar das maravilhas do Senhor, aceitar Jesus Cristo, elimine o mal do meio de vocês, por que vocês não eliminam o mal do meio de vocês? Por quê? a da Dindin, né? Quanto mais, quanto mais frequentadores das suas igrejas, denominações religiosas, do seu canal de Youtube, do Instagram, vocês querem igreja lotada de joios, essa é a grande verdade, meus amados, por isso que congregar, reunirmos com a igreja, não tem nada a ver em ser numa denominação prediteriana, pentecostal, batista, assembleando, nada a ver, vocês podem ir sim, claro, não estou falando que não deve ir, mas congregar, é onde vocês se reúnem, entre os santos, e não entre os joios, tá? Se você vai numa denominação religiosa, onde o seu pastor está pregando heresias, fuja de lá que é macumba, fujam, tá bom? Reúnem-se com a igreja, entre os irmãos, é o que está falando aqui, tá? E aqui, aí vocês podem dizer assim, mas Paulo está dizendo, que a gente tem que excluir o fermento, para que a maçã não seja toda levedada, né? Porque em Gata 5, versículo 9, diz, um pouco de fermento, leve-la toda a massa, sim. Aí vocês podem pensar, mas como se Jesus falou, que eu separei algumas coisas aqui, por isso que eu fiquei refletindo, mas Jesus não falou, para deixar os joios misturados ao trigo? Existe alguma coisa estranha aí, o hélito? Não, não existe nada estranho. Paulo está falando da certeza do pecado da pessoa, você tem que julgar os de dentro, porque se falaram que são cristãos, mas estão na imoralidade sexual, estão na embriaguez, que estão pregando a heresia, isso aí a gente tem obrigação de exortar sim, de ensinar, de divertir, tá? Porque a gente está julgando as más obras, a gente tem testemunho dizendo que ele fez, isso aconteceu, você não pode julgar o coração, mas Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, diz o seguinte, é esse mesmo, deixa eu ver, fica de tanta separação, esta foi outra parábola, é esse mesmo, esta foi outra, é Mateus capítulo 13, tá? Versículo 24 ao 30, esta foi outra parábola que Jesus contou, o reino dos céus, é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo, enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora, joio, os que não são filhos de Deus, tá? O trigo são os que são filhos de Deus, quando a plantação começou a crescer, começou a crescer, o joio também cresceu, tanto o trigo, quanto o joio, cresceram juntos, os cristãos e os falsos cristãos, tá? Cresceram juntos, os servos do agricultor vieram e disseram, o campo que o senhor semeou as boas sementes está cheio de joio, de onde ele veio? Resposta, o inimigo fez isso, respondeu o agricultor, o campo que o senhor semeou as boas sementes está cheio de joio, de onde veio? Repetindo, o inimigo fez isso, respondeu o agricultor, devemos arrancar o joio? Perguntaram o cerco, não, respondeu ele, se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo, deixe os dois crescerem juntos até a colheita, deixe-os crescerem juntos até a colheita, então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-os e fechem-os, queimar meus amados, é para a perdição eterna, depois guardem o trigo no celeiro, que é para a salvação, aqueles falsos cristãos, deixe-me junto com os cristãos verdadeiros, com os filhos de Deus, para que no final das contas, esse aqui se queimarão eternamente, esse aqui serão salvos, e aqui finalizando, em Mateus capítulo 7, versículo 21, 23 diz, Nem todos que me chamam, Senhor, Senhor, olha os dois aí, os falsos cristãos, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos vilados em teu nome, não pegamos no Youtube, no meu Youtube tem milhões de inscritos, no Instagram também, muitos foram salvos por causa da minha pregação, Deus usa homens, homens de Deus, e homens usados por Deus, é totalmente diferente, homens de Deus são os salvos, homens usados por Deus, são aqueles que Deus usa, Deus usou quantas vezes, exércitos inimigos, pagãos, para levar castigo ao seu, povo, tá, para poder levar o seu povo, a cativeiro, Deus usa quem quer, não usou uma jumenta, para falar com o Balaão, tá, e terminando, eu porém responderei, Jesus falando, eu porém responderei, para esses falsos mestres, para esses joios, nunca os conheci, afaste de mim, vocês que desobedecem a lei, então meus amados, é isso que eu quero dizer para vocês, congregar, é você se reunir, como igreja, seja na sua casa, com seus parentes, familiares, seja com seus vizinhos, seja na sua própria igreja, assim, desde que pregue a verdade, tá, fujam dessa religiosidade, pagã, que fala que Deus, está somente naquele templo, de pedra, de denúncia nacional, tá, e eles se julgam, mais espirituais, daqueles que não estão, frequentando a igreja, eles acham, congregar, tem que ir a igreja, que eles frequentam, não, não é assim não, é necessário, congregar sim, reunirmos com a igreja, repetindo, faça isso na sua casa, com seus parentes, com seus familiares, com seus vizinhos, faça isso na igreja, então, também, onde tiver dois, ou mais de dois, eles estarem no meio de vocês, meus amados, leiam a bíblia, aprendam o que diz a palavra do Senhor, tá bom, fujam dessas enganações, dessas divisões, é, denominacionais, isso não leva a nada, isso não leva a nada, tá, então, terminando, Paulo fala que temos que, excluir do nosso meio, aquele que se diz cristão, mas vive na imoralidade sexual, e para a gente fazer isso, tem que ter certeza, que ele está cometendo, desobediência aos mandamentos de Deus, aí temos que conversar com esse irmão, que se diz irmão, conversar com ele, repreendê-lo, e se caso ele não, acate a repreensão, é expulsar, do nosso meio, para que toda a massa, não seja levedada, tá, e quando Jesus fala, para deixar o joio, misturado ao trigo, é porque a gente não pode julgar as intenções do coração, deixa que, Deus sabe quem são os falsos mestres, Deus sabe quem são, os, os, os joios, que no final, um serão, separado para se queimar eternamente, e outro para a salvação, espero que eu tenha sido bem, explicativo aqui, espero que não tenha ficado confuso, mas eu peço ao Senhor, meu Deus, que, dê sabedoria a todos esses, para que aprendam a tua palavra, tá, em momento algum, Deus, eu falo que ninguém deve ir, a templos de pedra, não, eu já fui a algumas, eu frequento também, mas a gente sabe, Senhor, reunião, como igreja, é, onde a gente prega a palavra, o alicerce a Jesus Cristo, e ninguém pode pregar, o outro alicerce, que não seja Cristo, é isso que eu falo, em nome de Jesus, todo mundo, fique na parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.